Olá pessoas, tudo bom? Vambora! Goburimon chegou no máximo. Vamos fazer casos hoje! É no Broadway 4 Eu acho que é... Aqui, né? Não. Então é do outro lado. Aqui, achei. Blade Tail! Vambora! Aqui é tudo rapidinho que a gente vai fazer, tá? Sem muito segredo aqui. Vou só ajeitar de volta o Yakataramonti. Falando nisso, em breve a gente vai... Poder... Desenvolver os bichos aí, né? Ah, é falando nisso? Mega... Dez! O melhor item é dez, velho! Todos, vamos lá! Oh! Oi, rapaz! Trico Aturito! Trico Aturito! Pra quem tá vendo o vídeo, tá? Não esquece de olhar a aba de comunidade, que lá já sai a votação dos próximos jogos. Lembrando que alguns jogos estão parados até eu dar um jeito no PC pra poder continuar gravando, ok? Então... Né? Saibam disso. Ok? Ah, beleza. Pra alguém arrumar um PCzinho vagabóides aí pra nós expor. Ixi, gramp leomon. Não... Só que eu não lembro qual que é a... Ah... O nível dele. Tipo... O elemento dele. Eu acho que é metal... Não lembro se é elétrico, ou metal... Metal data, eu acho que é. Ou é metal vacina. O gomomomão já dá pra fazer. Tô gravando antes de treinar isso aqui pra adiantar a minha vida. Todos, vamos lá! Cross Counter! Beleza, Cross Counter tem que tomar cuidado, tá? Por causa do... De se você for usado no físico, eu vou usar dando mágica e transformar. É elétrico, né? Metal vacina. É elétrico vacina. É isso aí que me preocupava. Ele vai dar Cross Counter se eu fizer isso, né? Tudo bem. Vamos... Vamos dar o gremon. Que o gremon tem mais HP. Vou arriscar, tenho bastante vida, sou resistente, ah tinha acabado ainda bem Não estou, morreu Oh pegamos 30 ai, vai até para se devolver O que é que eu sou gamer? Parece que eu me enganço a sair, como eu saí daqui? Tá, acho que ele tomou tudo isso, então ataque normal leva. O jogo precisa muito de uma dublagem completa. Aqui como é curto a distância, eu prefiro nem gastar item nem nada. Aí eu... Game Obsessor. Ó, esse aqui tá... É... Cadê? Não? É... Outros, né? Que são dos casos, tá? Aqui são dos casos. Vamos lá. Hora de Digivolution. Digivolution. Temos aqui, Greymon, Metal Greymon, Metal Greymon Black, tá? É... Gigadramon e Skull Greymon. Nós vamos fazer Greymon. Metal Greymon, no caso. Ah, como eu queria estar editando essa série só pra colocar a animaçãozinha, tá? E esse aqui nós vamos desse aqui, ó. Que é o Infermon. O Infermon. Aí. 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 Aí temos aí, ó. Metal Greymon. Que pode virar... É... War Greymon. Se não me engano. É esse aqui. Não lembro. Aí. É o... Rusty Tiranomon. Qual que é o outro? Bicho. Não lembra. Esse aqui, se não me engano, eu acho que é War Greymon. Não lembro agora. Um é o Rusty Tiranomon, né? Os bichos nada a ver. E aí ele pode virar aqui, ó. O Malonjão. É... Diaburomon. E o Belzemon. Que é o que a gente quer, né? Apesar de que a gente tem que andar com bicho... Não Elemental. Ó. 55 é o mínimo que a gente vai precisar aqui pra poder... Desenvolver de novo. O Kuzu Ramon. Não é o que a gente quer. Nossa. Não fiz o Udmon ainda. Tem Maquemone. A Rosmon. Ah. É que esse bicho é muito bom. Ah. Ahn. Kyubinon. Tadinha o Renalomon. Só 44? É. Kyubinon. Agora cabe aqui Nós podemos colocar ele aqui Beleza, espelhei o pano aqui Aí nós temos mais uma variedade aqui Pra poder usar Sobrou nenhum, fora Deixa eu ver aqui Cadê o Goburimon? Aqui O Gromon que a gente ainda não fez Aqui começa Então aquele lá é o Megadramon Aqui é o Gigadramon, aquele é o Megadramon Aí tem o Metal Tiranomon ali também E a lógica tem o O Orgromon Tem que montar quase Liberando aí nível, né Ó, tem o Andromon Andromon nesse jogo é maneiro Acho que o Rio Andromon é só no outro, só na continuação Vamos pegar aqui o Acabou Acabou Terimon Então o Man já foi Tá beleza Bem Eu só queria vir pegar aqui o bicho Então já era Vambora Essas de evolução e bagulho que tá faltando Eu faço em off Porque aí tem que ficar farmando infinitos Pensou em farm plugin Por isso que a gente tem que fazer essas quests E o outro é amarelo Que é o Home Security Guard Ah, esse aqui é no BKF Mesmo Shoot boy mother Eita Eita Tá... Eita Eita E agora vamos pegar uma luta difícil pra caceta. Vamos lá. Aviso, tá? Aqui a chance de tomar game over é grande. Então, antes de enfrentar o bicho, salva, tá? Porque realmente é um bicho difícil. Vambora. Eu já posso colocar em contra... Ah, mas eu tenho que ver o que bicho tem aqui. Esqueci de esquema detalhe. Tá. Então, te caí aqui. E esse dia aqui. E esse dia aqui. Poucas palavras, cara. Você viu que pra pegar Mega, o nível é estranho e a gente é alto, né? Jogar o Moncho e o Mato também, depois eu fiz isso. Todos, vamos lá! Eu quero saber o que eu tava na vantagem, se ele é fogo. Tem vantagem na contra-terra? Ele é terra? Contra uma é terra, velho. Nossa, o pequeno da galera aqui já tá no máximo. Todos! Tchau! 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 Tem que teleportar primeiro. Vocês vão ver perto do final do jogo, que é só bicho gigante. É absurdo. Ah, e pra treinar, tem um lugar específico perto do final do jogo. Então não tem jeito, você vai ter que esperar chegar lá mesmo. Vamos lá. Coragem. Esqueci de salvar, não! Não posso perder. Me nerva a mão. Vamos lá! Qual que é o elemento dela? Vírus? Ótimo. Vou colocar a vacina aqui. Deixa eu ajeitar as habilidades deles também. Vai dar pra ganhar de boa. Bom que vocês veem o... Tiga testoia. Mano, olha o jeito que esse bicho espama dano, velho. Aí, consegui matar. Fácil. E... Matamos minha irmão fácil. Menos mal. E digimon com a linguinha pra fora. Não tanto, não. No dois vai ter um digimon mais maneiro. Tem o se... Se... Sistermen lá, que é legal pra ganhar de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Falou, valeu, até mais, fui.